Hora de raízes Tudo é em português Dá-me um coisinho aqui Venha a subir a porta Com a viola, viola O vento sobra lá fora E as flores vão caindo Os valos são parto de amor Esquecendo a tristeza sorrindo O vento sobra lá fora E as flores vão caindo Os valos são parto de amor Esquecendo a tristeza sorrindo Antes o mundo a cair Fica no chão E tu, que a Maria que passa Conquistas o meu coração Antes o mundo a cair Fica no chão E tu, que a Maria que passa E já cá estamos E desta vez Coitado, ele está cansado Porque ele já cantou O Carlos Pires Ele que foi a nossa cabeça de cartaz Aqui na nossa festa A raiz na sala mosaica Olá Carlos Olá, boa noite Verdade, um bocadinho cansado Mas não vou dizer que não estou Se disser que não estou cansado Estou a mentir Vê-se nos olhos, não é? É verdade Também já cansado de ontem Também em Paris Verdade, cabeça de cartaz Foi um prazer estar aqui Obrigado pelo convite que me fizeram E será sempre um prazer voltar Não quero voltar amanhã Não quero voltar daqui por seis meses Mas talvez daqui por um ano Seria novamente fantástico Volto a cá Porque teve um povo maravilhoso E vocês também Fizeram tudo para que o espetáculo Curesse bem E eu, como sempre Faço sempre para que o espetáculo Cure da melhor maneira Como eu sei bem fazer Portanto, acho que foi um espetáculo De cinco estrelas Olha, foi sem dúvida Um espetáculo muito, muito, muito bom Sentiste-te acarinhado esta noite Porque tivemos aí muita gente Que veio só para te ver Sentiste-te aquele carinho do teu público Se já estás habituado Eu tenho certeza, não é? Sim, já estou habituado Mas é verdade que estava aí muita gente E não me deixa ficar, entre aspas Um casal que fez 220 quilómetros Para viver o Carlos Pires Com uma miudinha de seis anos Portanto, como eles Outras pessoas mais Que não vieram falar comigo Mas é verdade que senti-me acarinhado Porque estava muita gente aí Para viver o Carlos Pires Portanto, um bem-haja para eles Um bem-haja a vocês mais uma vez E grande público E também, como eu estava a dizer Grande cantor É isso mesmo Olha, Carlos, quando te dizem Olha, fiz 200 quilómetros para vir-te ver Qual é aquela sensação que tu tens Que só tu podes explicar? Opa, acho que 200 quilómetros Para viver o Carlos Pires Penso que é preciso gostar mesmo De ouvir a música do Carlos Pires E eu acho que também vieram Não só pela música Acho que também vieram pela pessoa que eu sou Porque eu sempre disse e digo A humildade está acima de tudo Eu sou uma pessoa humilde Falo com toda a gente Divirto-me com toda a gente E por isso que as pessoas Fazem estes quilómetros Para viver o Carlos Pires Mais uma vez Obrigado para eles Olha, Carlos Novos projetos Novas músicas O que é que vem para isso? Será que há alguma surpresa Em primeira mão? 100 novos projetos Um CD Que está a ser preparado E estava para ser lançado no mercado Para o verão Mas eu decidi que só ia ser lançado em outubro Não vou dançar CD este verão Vou apenas lançar dois singles Com dois videoclipes Que vão sair aí Pelo fim do mês de julho O princípio de julho Em Portugal? Sim, é em Portugal E não só vou pôr no YouTube Portanto vai ser Sim, mas os clipes gravados em Portugal? Um gravado em Portugal E o outro gravado Uma parte em França E uma parte em Portugal Porque a música Traduz isso mesmo Portanto temos que fazer as coisas cá e lá Dá bastante trabalho Mas sem trabalho nada é feito Portanto é com o trabalho Que nós fazemos as coisas E eu faço isso porque gosto de fazer isso E faço isso porque Quero dar coisas novas Aos meus fãs E ao público Que segue o Carlos Pires Olha, Carlos Para ti Porque tu também fazes espetáculos em Portugal Não é? Qual é a diferença do público? Português em Portugal E do público português em França? É sim O público português Aqui em França É um público que Adere mais a dançar Eu já venho a ver isso Há uns anos para cá E em Portugal Há sempre Uma maioria deles Que querem dançar Mas os outros ficam ali mais A ouvir A observar o espetáculo Eu tenho a opção de dizer Se não ficassem até o fim É porque não gostavam Mas ficam até o fim É porque gostam de ouvir Portanto É essa a única diferença Que eu tenho visto a ver Entre aqui e Portugal Portanto Para mim Todas elas são boas Uma ou outra Desde que o pessoal fique E ficam a ouvir Ficam a bater palmas Outros ficam a dançar E a bater palmas E a cantar com o Carlos Pires Portanto É nessa A pequena diferença que há Portanto Eu acho que para mim As duas juntas Fazem uma É o nosso povo português Viva o povo português Olha Nove espetáculos Assim muito em breve Onde é que a gente Te pode ver? Olha Vai ser Já no dia 22 Deste mês Em Abril Em Paris No Balon Benil No 93 Depois no fim de semana Vamos até Andorra Principal de Andorra Depois eu vou estar também Em Thier Com a minha banda Depois tenho o dia 20 de Maio Com a banda Também na região de Paris No 95 Depois vou ter também No dia 9 de Junho Vou ter também No dia 11 de Julho Com a banda Está bem recheado Portanto Vou também ao Luxemburgo Em 27 de Maio Sozinho Sem banda Mas pronto Eu não gosto muito De andar sem a banda Mas Há propostas Para ir com a banda Há propostas Para ir sem banda Portanto Eles optaram Sem a banda E está bastante recheado Em Portugal também Já tenho o mês de Agosto Bem preenchido Portanto Bem haja Já tenho duas festas Marcadas para 2025 Muito bom Olha Carlos Estamos a terminar Não sei se queres nos dizer Alguma coisa Deixar uma mensagem Ao nosso público Raízes Eu deixo uma mensagem Ao Raízes A vocês Obrigado do coração Ao público Que aderiu Ao público Que ouve as vossas emissões Eu por ver Também quero ouvir Mas não tenho tempo Para tudo E não dá Mas vou seguindo Na página No Facebook Vou deixando O meu comentário Quando posso E um bem haja A vocês todos Um beijinho Do coração Para todos Sejam felizes E que Deus Os acompanhe E a mim A mesma coisa Muito obrigada Carlos Pela tua presença Foi um prazer Enorme Estar contigo Ah esqueci de me perguntar Primeira vez em León Sim aqui em Sapriés Primeira vez em León Venho mais Para a parte de Granola Mas aqui em León Foi a primeira vez Portanto como a primeira vez Foi muito bom Agradeço mais uma vez Do coração Pelo convite que fizeram Olha a primeira vez De muitas Eu espero Muito sucesso É o que eu desejo Ao Carlos Pires Foi um espetáculo Lindíssimo Muito bom Muita animação E se você não viu aí em casa Pode sempre ver aqui Na nossa página Reizes Pode se conectar a Reizes No Facebook Claro E venha ver-nos Muito obrigada Pela vossa presença E até breve Maria, Maria, Maria E venha ver-nos Pela vossa Pela vossa Pela vossa Pela vossa Pela vossa Maria, Maria, Maria Tu não digas a digaça de gai Maria, Maria Não vai ver-nos Tu não digas a digai É custodinho o batim Maria, Maria Vossa 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 Maria, tu não digas que não estás apaixonada Maria, tu não digas que não estás apaixonada Eu não tenho a minha fatia Estou nascendo a tua luta Vida de Maria e Vida de Reca Eu não sei o que eu vou me acostumar Vida de Maria e Vida de Reca Eu não sei o que eu vou me encerrar Eu não sei o que eu vou me encerrar Vida de Maria e Vida de Reca Vida de Maria e Vida de Reca Vida de Maria e Vida de Maria e Vida de Maria e Vida de Maria Vida de Maria e 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 Vida de Amém. Amém.